Olá, hoje nossa conversa é com Sig Bergamin, um dos mais respeitados arquitetos do país. Show business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele é dono de um modo único na decoração residencial e corporativa. Consegue misturar diversos estilos, cores, tecidos, texturas, de uma forma harmônica. Reconhecido por clientes no Brasil e no exterior, vamos agora conversar com um dos interior designers mais respeitados do país, Sig Bergamin. Boa noite, Sig. Boa noite, tudo bem? Um prazer você estar aqui com a gente. Nossa, olha, acompanhei a carreira dele inteirinha. 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 Do começo. Coisa boa, só coisa boa. Há muito tempo, hein? Não vamos falar quantos anos, não. Não, não vamos falar, porque assim a gente fala idade, a gente fala tudo, eu não quero. Não tem problema nenhum também. Sig, você está lançando um livro, lançou um livro, né? Lançou em Nova York, pela editora Asolini, que para mim é uma das mais importantes que tem, em termos de arte, em termos de qualidade internacional. Que é Paris, Londres, Nova York, Dubai, enfim. É uma consolidação do seu trabalho? Não, isso aqui são projetos de três a quatro anos. Todo mundo pensa, ah, isso aqui são obras através dos anos. Não, só três anos. Eu não coloquei tudo, então por isso que eu vou fazer o próximo ainda. Esse aqui é o primeiro. Está tendo o maior sucesso. É o primeiro brasileiro que faz um livro. Aliás, tem um livro lindo de colecionador do Oscar Niemeyer, que fizeram há dez anos atrás. A Solini também. A Solini, enorme, grande, que está fora de... É só para colecionadores, porque acabou. É um livro maravilhoso, que é uma caixa azul linda. Agora, como interior design, esse é o primeiro. Primeiro, primeiro, o fotógrafo americano. Foi tudo feito lá. Eu ia, eu voltava. Ia, eu voltava. Como é que você entrou nessa atividade? Bom, eu comecei com 12 anos de idade, eu acho, decorando meu quarto lá em Mirassol. Em Mirassol. Em Mirassol, interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, fui nas casas pernambucanas. Comprei todos os tecidos de chita, que era azul marinho e verde, que era uma combinação até diferente. Minha mãe achou incrível. Como é que você vai combinar azul com verde? E eu fiz o meu quarto, fiz o clube da cidade, fiz várias coisas. Aí, vim para São Paulo estudar. Com quantos anos você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo com 15 anos de idade. Eu não conhecia São Paulo. Eu cheguei na estação de trem, eu vim de trem. Sozinho, eu quase... Você tinha onde ficar? Não, era uma pensão na liberdade. Era uma pensão na liberdade, depois uma pensão em Gianópolis, depois um apartamentinho kitnet na cidade, do lado do Minhocão, que tinha um prostíbulo embaixo e as moças me ajudavam, dava sanduíche, dava tudo. Elas me ajudavam muito na vida. E eu estudava em Santos, então eu tinha que ir trabalhar em São Paulo durante um ano, porque lá em Santos eu não tinha trabalho, porque eu precisava de pagar a faculdade. Meu pai deu dinheiro para fazer um ano, tanto de colégio, o último colégio e o cursinho. Curso universitário, que a gente fazia, não sei se hoje faz, faz, né? Faz. Faz. Aí, entrei na faculdade, quando eu entrei já tive que trabalhar, só que em Santos eu não tinha trabalho. Então, eu viajei quatro anos e meio de ônibus para Santos. Quantas horas você demorava para... Eu demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, trabalhava nove horas por dia, nove, então eu dormia pouco. Nossa. Quando você quer as coisas na vida, quando você tem que passar por tudo, eu não sentia calor, eu não sentia nada, eu não sentia cansaço, tudo que você faz na época que tem que ser feito... Você é apaixonado por... Apaixonado. Por arquitetura em geral? Apaixonado por arte, arquitetura, por cor, por fashion, por moda, por tudo que é arte. E eu, com medo de voltar para Mirasol, se você não entrar na faculdade, se você não fazer, você vai ter que voltar, meu filho. Como foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi com o... Não, eu fazia estágio durante os quatro anos, eu trabalhava às sete da manhã, a meio dia. A meio dia e trinta, depois eu ia para a rodoviária, pegava ônibus. Depois eu ia para Santos, quando eu voltava à noite, eu fazia os trabalhos dos meus amigos, que eram preguiçosos, para ganhar dinheiro. Então, eu acho que eu vivi quatro anos e meio sem sair de casa. E sem dormir, pelo jeito, né? E sem dormir, dormia uma, duas da manhã, às sete eu já estava no trabalho. Qual é o seu fascínio pela estética? Olha, eu sou tão fascinado pela estética que eu acho que nem amigo feio eu tenho. De tanto que eu adoro a beleza. Eu não sei, eu não sei como é que veio. Eu acho que você nasce, nasce. Você nasce com isso. Olha, eu sinto, eu que te conheço há bastante anos, alguns, muitos anos. Muitos. Eu sinto o seguinte, você olha, você entra num ambiente, você olha para tudo o que está acontecendo. Eu só olho o que é bonito, eu não olho o que é feio. Eu me lembro de você entrar num apartamento que eu conheço, que tinha um abajur que não te agradou. Você falou assim, eu não vou olhar para isso. Quando grita muito, eu falo, eu não vou olhar para isso. Eu não vou olhar. O Murilo fala para mim, olha aquilo, olha aquilo. Eu falo, não, eu não vou olhar, não. Eu não vou me broxar. Nossa. Eu não gosto de ver coisa feia. Eu só olho o que é bonito. Em festa, quando a flor está feia, sei lá, eu não olho. Eu não olho. Mas o que te faz? Te faz mal? Me faz mal, então eu prefiro olhar o que é bonito. O meu lado vai para o lado bonito. Bonito, bonito. Você faz isso com as pessoas também? O que é ser bonito internamente, por exemplo? Olha, eu acho que as pessoas são mais bonitas internas hoje em dia. Porque hoje em dia a beleza não põe na mesa aquela história antiga. Mas você se aproxima primeiro de pessoas bonitas. Não tenha dúvida. Sem querer. Aí depois de dez minutos você sai fora. Passa por um outro... Passa por outro step. Então eu acho bacana a pessoa, tem que ser bonita por dentro. O caráter, a integridade, tudo isso. Mas o que chama a primeira atenção são os olhos. Uma pessoa bonita, linda, uma casa linda. Tudo que é bonito. Por exemplo, você está numa praia linda e tem lixo. Essa praia para mim já não é mais bonita. Não é? São a estética ligado à organização. Eu não gosto de mesa bagunçada. Harmonia. Harmonia, organização, harmonia. Eu gosto de tudo certinho. Eu não gosto de livro torto. Eu gosto de tudo paralelo. Vou com a pinha d'água sem ser assim. Não pode ser assim. Eu tenho toque, eu acho. Não é nem estética, é toque. Assim, a concorrência numa cidade como São Paulo, principalmente, é muito grande. É. Quando você começou, você focou em algum... Alguém que esteja nos ouvindo aqui e queira também seguir uma carreira de interior design, de arquiteto como você seguiu. O que você fez para poder chegar aonde você está hoje? Eu acho que sorte é uma coisa muito grande. Eu tenho sorte porque eu tenho um anjo lá em cima, que é o Arcanjo Gabriel. Eu acredito, eu tenho muita fé e muita sorte. Se você tiver fé sem sorte ou sorte sem fé, não vai junto. E talento. E talento. Eu tenho talento porque eu sempre tive. É uma coisa que você nasce, como eu falei. Mas eu acho que eu fiz uma coisa pública muito importante em São Paulo, que foi o Gallery. Foi o meu primeiro projeto. Foi? Primeiro projeto. Nossa. Quando você faz um projeto... O Gallery, vamos explicar para o telespectador. Amar uma boate dos anos 80... Que ficou a mais famosa de São Paulo. Ficou a mais famosa de São Paulo, porque aí eu já tinha ido para Nova York, que já tinha olhado o Estúdio 54, que eu ia muito. Até nós fomos juntos. Eu não lembro. Você foi junto. Eu sou muito mais moça que você, não tem não? Não, você foi junto comigo no Estúdio 54. Sim, foi, lembra? Nossa. Não, o Estúdio 54, eu fui com 22 anos, 23, sei lá. Então, eu fiz dentro, na época da disco, na época do... Então, isso estourou. Quando você faz um lugar público, todas as pessoas vêm. O que você fez, né? É, quando você faz uma casa, um apartamento, ninguém vê. Só os amigos. Agora, você fez também para um grupo que estava começando. É, todo mundo estava começando. Todo mundo com 22, 23 anos. Todo mundo começando. Então, é bacana, porque todo mundo começa junto. E as pessoas, os amigos do amigo, do amigo, do amigo, eram pessoas de importantes, importantes, formadores de opinião. Então, você acaba fazendo tudo e todo mundo vê. E aí vai, aí vai Nova Iorque, aí vai, 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 vai. E eu estou cheio de coisas. Parece que eu estou começando a carreira agora. Incrível, é incrível. Mas é que você gosta, gente. Eu gosto. E tem talento, você consegue. Eu gosto, porque quando você gosta, você não envelhece. É, exatamente. Não envelhece. Você vê o Picasso, estava com 94 anos, pintando. Muito, né? E transando, e amando. Eu quero isso na minha vida. Me diz uma coisa, assim, quando você conversa com um cliente, né? Um cliente te chama, você conversar. Hoje em dia, antigamente, eu acho que você não, no começo, ninguém pode escolher muito, né? Não. Nada, né? Não, não, não. Você tem que engolir sapo. Mas você sabe que eu engulo até hoje? É mesmo? Engulam. Eu não sou estrela. Tem muitos na minha área que são estrelas. Você dá uma opção para o cliente e o cliente aceita ou não. Ou, no máximo, duas opções. Eu sou mais, eu sou bem acessível. Eu sou bem... Você olha para o cliente, assim, você tem um estilo? Vamos ver se você me corrige, se a gente está errado. Ok, vamos. É o seguinte, você faz para a pessoa uma coisa que ela vai gostar. Não necessariamente uma coisa que você, você esteticamente, vai ter que estar tudo direitinho. Mas não necessariamente o que você faria para você. Eu faço para ela. Para ela. Porque ela que é a dona, ela que é minha cliente ou meu cliente, eu quero que eles se sintam bem na casa. Como é que você decifra essa personalidade? Como é que você decifra? É o papo, é o papo, é uma conversa muito bacana, é o que você gosta. Como é que eu vou fazer um quarto vermelho se ela gosta do branco, entendeu? Então é muito que cor que você gosta, como é que é a tua vida. Então eu acabo conhecendo. Eu, na segunda reunião, já sei tudo como é a pessoa, tudo. Eu já sei a cor que ela gosta, eu já sei o estilo que ela gosta. Então eu viajo por todos os estilos que eu gosto. Exatamente. Esse livro, por exemplo, tem casa na praia, tem casa em Nova York, tem apartamento em Paris, tem Miami, tem praia, praia, praia um pouco mais chique, praia, apartamento em Nova York, quinta avenida mais chique, mais formal, menos formal. Então eu adoro tudo, eu adoro todos os estilos, eu gosto de tudo. Tudo que é bonito. Tudo que é bonito e até eu gosto do kit. Quando é um pouquinho cafona. Eu adoro as cores de Trancoso, a Bahia, aquele azul, aquele pink, que não é cafona, mas às vezes é um pouco kit, às vezes é um pouco kit. Os Santos, as Emanjás, tudo aquele over, por isso que chama Max Manis. Eu adoro. Isso é que você gosta da vida. Eu gosto da vida, eu gosto do over quando é bom. O over quando tem fé, o over quando tem cor. Não do over fake, que agora está na moda o fake. Fake news. Tem fake designer? Vou te perguntar isso um minutinho. Muito. No próximo bloco, continuamos nosso bate-papo com SIG Bergamin. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de SIG Bergamin, um dos mais badalados arquitetos do Brasil. SIG, vamos falar sobre o assunto vida. Decoração ou, enfim, interior designer é vida. Eu chamo isso de ninho. Você chama de ninho? Quando você chega em casa, a casa tem que te abraçar. Você tem que falar, ai, que delícia. Por exemplo, que essa semana foi tão interessante de acabar a obra, trânsito. Quando eu chego em casa, eu amo. Eu amo a minha casa. Amo chegar em casa e eu quero que os clientes amam quando eu entro lá dentro de casa. Porque você se identifica tanto com a tua casa, então você tem que ter uma identidade muito grande com a casa. Você não pode chegar na casa e a casa ser triste. Porque tem casa que é muito triste. A vida já lá fora, a rua é triste. Tem violência. Mas muitas pessoas são tristes. Quando você, enfim, acaba sendo contratado por um cliente triste, o que você faz? Eu deixo ele feliz. Eu acho que eu deixo ele feliz. Por isso que eu falo que a casa tem que ter um pouco de humor. A casa não tem que ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então a casa tem que ter umas falhas, tem que ter umas... Mas você é contratado por um cliente, vamos dizer, em termos metafóricos, preto e branco. Assim, uma coisa... Ou então um cliente que não sabe o que quer. A maioria não sabe. A maioria não sabe, mas eu proponho. Eu proponho. O meu papel não é só decorar. É propor, talvez, uma casa nova. Nova no sentido, assim, novas vibrações, novos ambientes. A pessoa começa triste, mas ela vai ficando feliz. Eu acho que essa é a intenção minha. De deixar a pessoa feliz. Porque o dia a dia é muito chato. Para qualquer um? Para qualquer um. A nossa vida não é... É glamour que fala, né? É glamourosa, né? Eu não imagino onde eu carreguei cadeira o dia inteiro. Minhas costas quase que estourou de tanto. Porque eu não consigo falar. Pega essa cadeira, pega isso. Eu vou e faço. Eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar. Essa coisa de ficar na mesa do escritório e mandando só. Eu acho que não está com nada. Você tem que pôr a tua alma, o teu gosto, o teu sangue, que eu acho bacana. E as pessoas não ficam tristes. Eu não... Uma curiosidade. Você é contratado por um casal de clientes cujas personalidades são muito diferentes. Ah, eu saio fora. Vocês estão com no ponto. Esse ano eu fugi de dois. Jura? Não dá. Não dá. Porque não dá certo. Dá tudo errado. Dá errado. Quando não dá certo, dá errado. Conta algum caso seu, antigo, não precisa falar nomes, óbvio, que você sofreu com isso. Gente, a mesa quebra. A mesa quebra, o vaso quebra, o lustre cai. E se eu falar, a pessoa que está vendo vai perceber. Ixi, você até baixou o olho. Eu vou ter que disfarçar. As coisas quebram. As coisas não funcionam. É uma má energia que funciona em tudo. briga com a minha assistente. Vai entrar pelo elevador, manda para o elevador de serviço, que não tem problema nenhum. Chega no elevador de serviço, tem uma mudança dentro do elevador. Você tem que esperar 40 minutos. Ela xinga. Você atrasou. Eu sou super pontual. É. Super. Eu sou testemunha. Super. Aí, até explicar que você está no elevador de serviço, porque você é um trabalhador, mas você deveria ter me avisado que você tem permissão para entrar pelo elevador social. Mas as pessoas que trabalham com você não têm. Então, eu vou junto com as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe. Por que essa diferença? Entendeu? Então, existe isso hoje. Esses prédios. Isso você consegue, na primeira entrevista, já perceber? Na primeira, não. Na primeira, não. Na primeira, não. Na primeira, é tudo com a De Rosa. Depois, vem. Na segunda, começa. O quarto é aqui. Não, não. Eu quero o quarto aqui. Mas aí, eu paro. Eu paro porque eu sou muito claro. Eu sou muito transparente. Eu nunca briguei, mas eu paro. Porque eu não paro de brigar. É o que é muito chato. Olha, vamos cancelar o contrato. Tal, 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 tal. Bom, vamos falar do gallery. Na hora que você te deram um espaço, do tamanho do gallery, que era essa casa noturna, que era grande, né? Grande, grande. Porque você viu aquele vazio. Você falou, e agora? Quantos anos você tinha? Eu tinha 23 anos. 23. Eu já fiz um painel, tudo marroquino, de espelho. Mas, para essa primeira obra, o que te passou na cabeça? Eu acho que passou fantasia, lúdico. Quando você vai num lugar desses, na época, você tinha que ver muita luz, espelho, brilho. É um carnaval, né? No fundo. Divertimento, né? Divertimento. Você tem que estar lá dentro e não saber que horas são, que horas se amanheceu, se não amanheceu. Antigamente, todo mundo ficava até seis horas da manhã, ninguém via amanhecer. Então, você tem que criar um espaço lúdico. Lembro o que você fez? Você pode descrever para a gente? Lembro. O que você fez? Eu fiz um mosaico de espelhos de todas as cores nas paredes, que virava um calendoscópico. E a entrada era um jardim japonês incrível. Aí, depois veio o Hugo de Patti, que entrou com as obras do Bard no restaurante, que isso deu um upgrade enorme, porque o Hugo, no começo, nem acreditou como é que esse moleque vai fazer a boate do meu filho. Depois que viu que está ficando lindo, ele fala até hoje, que ele é um fofo, adoro ele. Ele veio com o Bard, porque era gallery, tinha que fazer uma galeria de arte dentro. Era uma ideia super revolucionária. Não me pergunto de onde veio. Veio da alma, do coração. Outra obra sua, que para você tem algum significado importante, que marcou alguma época, que marcou algum estilo seu, você tem alguma que você lembre? Eu acho que foram todos esses nightclubs que eu fiz, que era o Banana Power. Ah, eu lembro. Banana Power era tipo o Pompidou de Paris, os tubos de ar-condicionado. Depois tinha o Teatro Aquarius, que era baseado no Instituto de 54. Essa época eu fazia só coisa de noite, porque eu via e frequentava e virava um pouco de relações públicas, porque aí, como eu não tinha tanto, eu não tinha dinheiro, então, sei que você tem livre aí para você gastar, convidar seus amigos. Então, eu ia toda noite e acordava para trabalhar, porque eu nunca deixei, eu acordo cedo e durmo 6 horas. Seis horas, para mim, eu ia o ideal. Já está bom, né? O doutor Alvaro falou que tudo bem, não está dormindo 8. Antigamente, eu tinha dormindo 8, tudo era diferente. Hoje, o domingo 6, está ótimo. Eu me sinto bem. Eu tenho energia, muita energia. É assim que você, com toda essa paixão que você tem, pela estética, pela vida, você conseguiu também ganhar dinheiro, né? Estamos aqui no show business, né? Consegui, consegui. Como é que você conseguiu fazer desse show um business? Olha, eu acho que, como eu queria ter uma casa bonita, um apartamento bonito, uma casa de praia bonita, um apartamento de Nova York, eu tenho, porque eu ganho dinheiro. E eu gosto de estar nesse lugar. Por exemplo, Nova York é a minha segunda casa. Eu vou para Nova York, como uma pessoa vai para o Rio, Bahia, Belo Horizonte, para mim virou uma ponte aérea, e numa boa, porque eu criei isso, até o livro foi lançado em Nova York, uma press, quer dizer, a mídia, em todos os jornais, em tudo, saiu em tudo. Então, as pessoas em Nova York me adoram. Sendo de casa, não faz tanto milagre, sabia. Qual foi a sua primeira obra que você fez fora do Brasil? Como é que você se internacionalizou? Eu fui para Nova York, tive um escritório em Nova York. Montou um escritório? Oito anos, na Médici, na rua 69, que eu tinha um apartamento na 69, era na esquina, e eu contratei uma agente, que lá em Nova York, tudo a base de agência, agente, que ela começou a me colocar na Casa Cor de Nova York, fazer muita coisa para as pessoas verem. E eu comecei a fazer apartamentos em Nova York. Comecei, na época que os brasileiros foram para Nova York, eu fiz quase todos os apartamentos em Nova York. e quando foi o setembro, o 11, né? 11 de setembro. Que foi aquela coisa horrível, todo mundo saiu de Nova York, então eu fechei meu escritório, devolvi meu green card. Eu devolvi. Não quero pagar imposto. Eu devolvi meu green card e falei, bom, aí eu não vou mais. Aí eu fiquei uma época sem ir. Aí depois eu fui de novo, já comprei outro apartamento, tudo. E fazendo coisas em Nova York. E agora em Miami, essa febre de Miami, que está muito legal. Agora, o que eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, é como ganhar dinheiro com isso. Como é que trabalha um arquiteto normalmente para cobrar? Como é que funciona isso? Você cobra por hora, você cobra por projeto, cobra por... Eu acho que é por projeto, pelo tanto de trabalho. Eu não tenho uma tabela. Não existe uma tabela. Você cobra um projeto, esse projeto é dividido pelos meses que vai executar a obra. Seis meses, sete vezes, oito vezes, quatro meses. Depois você compra uma taxa do que você compra para decoração. De 10 a 15%. Isso é cobrado super certo. É uma... É muito bem tabelado, assim. Muito bem. Eu, por exemplo, não adianta eu ter... Eu tenho a criatividade, eu tenho tudo, adoro o trabalho. Mas se eu não fosse bem honesto como eu sou, eu poderia já ter acabado há muito tempo. Porque eu acho que paralelo a isso, você tem que ser muito. Porque nesse ramo, você pode pegar dinheiro. Gato por lebre, lebre por gato. Vende gato por lebre. O dinheiro pode entrar na sua conta e você paga o fornecedor quando você quiser. Entendeu? Tem uma jogada aí. Tem uma coisa de confiança, né? Muita confiança. Acho que é em todas as profissões, né? Mas eu sou muito honesto. Eu acho que tem que ser honesto. Porque se você não for honesto, como é que vai ser, né? E como que você monta isso? Se, por exemplo, uma pessoa com pouco dinheiro, ela tem chance de fazer um projeto que consiga verdadeiramente... Eu acho que dinheiro não é sinônimo de bom gosto. Nunca foi. Não vai ser. Então, eu acho que você pode fazer uma coisa barata, com bossa, com charme, divertido, humorado, sem gastar muito dinheiro. Você pode comprar tecido importado, pode comprar tecido nacional. Você pode... Eu acho que tudo é uma questão de bom gosto. E muita gente que tem dinheiro, a maior parte, as casas são horríveis. São? As casas são pesadas, exageradas, muito ouro, muito over, muito fake, muito dourado pintado, dourado, não, dourado e tal. O que você diria hoje se você falou em fake? Me lembrei agora. O que seria uma fake interior design? Não, tudo que é flor de plástico, pano, é horrível. Porque tem até poeira em cima, arranjo de flores e eu tenho a mania de fazer assim. Será que é verdadeiro? Hoje em dia eles fazem tudo tão perfeito que eu fico tocando. Se eu for num restaurante e a flor for de tecido, a comida não é boa. Não é. Porque é falso. Então não põe. Se você não tem o dinheiro ou você não quer ter trabalho, você coloca, não coloca nada. Não compra, então, nenhuma marca? Não. Cundestina? Nada? Não. Chinesa de pano, de plástico e pano. Plástico até que é kit. Às vezes é até engraçado. Você falou no começo da nossa entrevista, no primeiro bloco, sobre chita, né? Você fazia tecidos. Você usa isso até hoje? Sabe o que eu uso, mas o problema da chita é que a durabilidade é muito pouca, porque o sol bate e desbota na hora. Se aquelas estampas de chita fossem feitas num tecido melhor, a tintura da chita, ela não aguenta lavar e não aguenta sol. Ah, tá. Por isso que ela é barata. Por isso que ela é barata, mas as estampas são lindas, é bem Brasil. E hoje, cada dia, é mais difícil de achar chita. Você tem alguma... se você fosse... Essa capa poderia ser chita. É, bonita, né? Não poderia ser chita, esquecido. Gente, vou mostrar aqui. Livro do SIG, que acabou... capa maravilhosa. É, e é maximalismo, que é tudo over, over. Mas dentro de um over legal... as pessoas falam o seguinte para mim. Como é que você mistura tanta coisa e as coisas dá certo? Eu vou misturar e não dá certo. Porque eu sempre quis correr o risco. Eu nunca quis fazer um apartamento, uma casa da papai e mamãe. Sabe? Papai e mamãe. Eu não quero papai e mamãe. Eu quero fazer uma coisa... misturar. Quando as pessoas iam para a Feira de Milão, eu ia para a Índia. Porque Feira de Milão já está tudo feito, você só tem que comprar. A curadoria já está feita. Na Índia, você faz a sua própria curadoria. Você vê as cores. Então, eu fui 18 vezes para a Índia. Nossa, 18 mesmo? 18, 19 ou 20. Para a Indonésia, para o Oriente, para tudo. Hoje eu vou menos, porque é tanto trabalho... Que você não consegue... Que eu não consigo ir. Aí chega agora na férias de verão, a gente quer... Eu quero uma praia e não fazer nada. Mas aí eu também não consigo. Eu não consigo mais de 10 dias. Eu não consigo mais de 10 dias. Eu não consigo. Vou perguntar para você o que é descanso. Próximo bloco, um minuto. No próximo bloco, tem mais conversa com o Sigi Bergamin. Voltamos agora com o arquiteto e interior designer, Sigi Bergamin. Sigi, o que é descanso para você? Como você opta por descansar? Olha, o descanso para mim é ficar com as minhas filhas, as cachorras, que chamam África, Ásia e China. América... Não, Ásia faleceu. Desculpa. A Ásia... Desculpa, a Índia, a China e a África. América e a Ásia morreram. Com 18 anos, os veterinários, Sigi, as tuas cachorras passam da idade, porque com 18 anos e a outra, com 18 anos e meio, sem sofrer, sem nada. Porque eu dou amor. Eu adoro. Então, eu estando... E você tem muita vitalidade, né? Ai, muito. Eu chego em Canadá e eu adoro elas. Eu adoro. Então, descanso para mim é estar em paz. Paz para mim é muito importante. Paz com amigos. Paz comigo, paz com meu marido, que eu amo. Murilo. Quantos anos você já está com o Murilo? Vai fazer 11 anos. 11 anos? Nossa, muito tempo. Muito, é uma parceria muito bacana. Muito, 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 muito. E esse... Alguma hora na sua vida, alguma época profissional, enfim, as pessoas fizeram algum tipo de discriminação pela sua opção? Não, eu acho que quando eu resolvi me abrir, né? Vamos falar assim do armário, já todo mundo, o mundo já estava diferente. Se fosse... Já era mais sensível? Muito, mas eu sou confiante no meu talento. Não é que eu vou deixar de ter um cliente pela minha opção sexual. Antigamente era diferente, entendeu? Então, eu sempre fui muito claro. Eu não fui... Você não sofreu nenhum tipo de boicote, etc? Nunca, 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 nunca. Nada, 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 nada. Por isso que eu estava muito confiante. Você tem que sair na hora certa também. Antes, não dava, porque precisava trabalhar muito. Hoje, se o cliente acha estranho, eu não posso fazer a casa dele. Imagina uma pessoa, hoje em dia, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre o Brasil. O mercado de decoração no Brasil, ele sofreu muito com a crise? Muito, muito. Muitas lojas fecharam, muitas fábricas de tecido fecharam. Então, muito, 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 muito. Entrou a China, então tem muita coisa barata importada que você pode comprar. Então, a crise pegou forte, principalmente na Gabriel Monteiro da Silva, aqui em São Paulo, que é uma rua mais de decoração. Você sentiu isso também com os clientes, vamos dizer, querendo gastar menos? Eu senti nesse ano de 2018, as pessoas não sabendo o que vai acontecer. Antes... Isso, pararam projetos? Pararam, pararam. Então, deu uma recuada. Eu espero que em 2019, agora, não tem mais quem ganhou ou quem não ganhou. Então, agora as pessoas estão mais sabendo onde estão pisando. Antes, ninguém sabia o que ia acontecer com o nosso país. Preços desse mercado, lá fora e aqui. Faz uma comparação. Lá é muito mais barato. O problema do Brasil são os preços. O Brasil está muito caro. A decoração está muito cara. Tem poucos produtos. E lá, hoje em dia... O que você atribui isso? Eu atribuo porque aqui você... A importação, as taxas são muito altas. Muito altas. Os impostos são muito altos. Então, se você quiser comprar uma coisa boa, você vai pagar muito caro. E se você quiser... Que você quiser trazer lá de fora, né? Não, nas lojas. Nas lojas que eu compro, que são lojas de produtos importados, ou de design importado, de tecidos importados. É muito caro. E o Brasil está caro. A mão de obra está cara. E lá é muito mais barato. Em Miami, Nova York. A vida em Nova York. Então, você acha que a produção é pequena aqui? A produção é pequena aqui. E por isso que é caro. E lá, por exemplo, se você vai numa loja William Sonoma, sei lá, Crate & Barrel, todas essas lojas de departamentos de casa, eles compram 10 mil peças de copinho. Aqui no Brasil não tem 10 mil. Então, o preço acaba saindo... É que nem a Zara, no sentido da decoração. Da decoração, né? A Zara é uma loja que todo mundo pode comprar. Quer dizer, você pode estar bem muito bem vestido com uma roupa Zara. Então, tem coisas de casa muito barato e de bom gosto. Não necessariamente você tem que gastar dinheiro. A taxa de importação para... É muito caro. Sim, que você já teve loja, né? Ih, tive. Você teve loja. Você gostou? Eu adorava, por isso que eu ia muito para a Índia também. Porque eu comprava muita coisa na Índia. A Índia é um mercado bárbaro para comprar, a Indonésia. Mas você gostou de ter loja? É um ofício que você gosta? Adorei, adorei. Você pretende abrir alguma outra? Olha, eu sempre falo que eu não quero parar de trabalhar nunca. Mas eu adoraria trabalhar para mim no futuro. Uma marca minha. Sigue. Sigue pegar minha. Uma marca. Uma marca. Uma brand. Você tem isso já equacionado na cabeça? Tenho, tenho. Eu tenho. Eu preciso de um sócio. Um sócio investidor. Para falar assim, eu quero comprar teu nome por 10 milhões de dólares. O que é dinheiro para você, Sigue? O que é dinheiro? O que significa? Dinheiro é para ter a tua comodidade, as tuas coisas. Eu não quero ter avião, não quero ter helicóptero, não quero ter iate. É uma coisa acumulativa, não? Não. Dinheiro para mim é a vida. Viver a vida bem vivida, não dever para ninguém, não comprar a crédito, não dividir cartão. Eu odeio não dividir viagem 10 vezes. Tudo assim, redondinho. Sabe? Porque eu acho que muita gente envelhece e fica... No fundo, você se considera um artista, né? Eu sou. Um artista, mas com o pé no chão. Com o pé no chão. Eu não sou artista de ficar de barco coqueiro, escutando música. Eu não sou assim, não. Como é que esse pé no chão talvez tenha... te salvo muitas vezes na vida, né? Muitas vezes. Eu acho que a minha mãe está lá em cima, a minha mãe é a minha anja da guarda. E toda vez que eu dei uma pisada de bola, errei, veio o anjo ou veio ela. Então, o meu anjo já está fazendo hora extra, eu acho. Ou está na UTI, né? Ou está na UTI, mas pelo amor de Deus, que dure muito tempo. Sigue, o programa está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, tudo que a gente precisa é de amor. All we need is love. Até hoje, né? Sigue, obrigada. Que prazer ter você com a gente aqui. Obrigado. Me emocionei. Ah! Esqueci de falar. O Sigue chora mesmo. Quando ele se emociona, chora. Muito. Olha lá. Aqui. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana.